O meteoro explode no céu e clarão é visto por moradores do noroeste do Paraná. Moradores dizem que viram um clarão e escutaram um estrondo por volta das 5h30. Segundo a rede de observação brasileira de meteoro, ele entrou na atmosfera da Terra e explodiu em vários pedaços. Eu sou o Carlos Rondon, da cidade de Rondon, aqui no Paraná. Quero relatar o que aconteceu nessa madrugada, às 5h30 da manhã. Eu estava preparando a comida para vir trabalhar, porque eu trabalho na Alvina, e eu vi uma forte explosão. Eu saí para ver o que era, achando que fosse assalto a banco, explosão de caixa, percebi que era uma explosão que vinha do céu. E aí comecei a comentar com os meus amigos. Eles disseram que, como eles estavam na roça, conseguiram ver o clarão, uma bola de fogo enorme passando sobre eles. E explodiu como se fosse fogo, os fogos de artifício, caindo fragmentos na terra. Então, uma coisa espantosa. E não foi só o seu Carlos que mandou mensagem, não, viu? Tem muita mensagem chegando aqui, né, Felipe? Marcela, recebemos diversas mensagens de telespectadores aqui no WhatsApp da TV, também pelo aplicativo Você na RPC. O Alexandre, de Paranavaí, por exemplo, disse que às 5h30 da manhã ele estava trabalhando e viu um clarão no céu, soltando faísca, que se dividiu em três partes e sumiu. O José Rubens, de Tuneiras do Oeste, ouviu um barulho muito forte e disse que a janela da casa dele até tremeu. A Lúcia Rodrigues, que mora em Tuneiras do Oeste também, disse que escutou um estrondo muito forte. A Sônia, de Paraíso do Norte, achou que era um trovão. A Marlene, que é de Graciosa, disse que ouviu um estrondo também. A Adriana, de Amaporã, falou que ouviu um barulho bem de longe, que parecia um trovão. A Luciene, de Indianópolis, falou assim que não acredita nessa coisa de sexta-feira 13, que para ela, todos os dias, só dependem do jeito que a gente vê as coisas. A Vanessa, de Rondon, já estava achando que esse barulho de explosão, que mais parecia um trovão, era história de sexta-feira 13. E quem também ouviu um estrondo foi a Elusiane, de Cianorte. Sobre sexta-feira 13, pura superstição. Isso diz a Thaisa, de São Carlos de Ivaí. A Adriana, também de Umarama, disse que estava caminhando por volta das 5h30 da manhã, quando viu um clarão, que parecia um relâmpago. A Thalita, de Guaporema, também ouviu um barulho muito forte. E a Luzia, de Paranavaí, disse que não tem preconceito nenhum com sexta-feira 13, que inclusive ela casou numa sexta-feira 13 e hoje tem 24 anos de casada. Marcelo, eu continuo acompanhando aqui as mensagens que o pessoal de casa está mandando sobre esse clarão e esse barulho que apareceram aqui na região noroeste nessa madrugada. Música 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 Muita gente querendo saber que clarão era esse, que barulhão era aquele. Teve muita teoria por aí, né? Tinha gente falando que era uma explosão, que poderia ter sido um raio, um trovão. Então, cada pessoa tinha uma teoria. E eu conversei aqui no centro com um senhor aqui de Paranavaí, que mora ali no bairro Héctor e Giovini, ali perto do Jardim IP, e ele também já estava acordado, pulou cedo da cama, ouviu e também tem uma teoria para o que seria aí esse barulho, esse clarão. Vamos ouvir o que ele contou para mim. É, era 5 horas da manhã, era com o levanto, né? Eu estava dentro de casa. Aí, nesse, nesse intervalo de 5 horas para 5 e meia, já saiu tipo de um trovão, aquele trovão carregado, entendeu? Mas só que aí eu não vi se teve claridade, eu não vi se teve claridade. Porque foi tipo de um, um ajato assim, um, tipo de um, um barulho muito, muito grande. Muito forte o barulho? Muito forte. O que o senhor pensou que era na hora? Ah, eu achei que era um avião, aí saí para fora, olhei para o céu, não vi claridade nenhuma. Aí foi só... Ficou curioso, com medo? Ficou curioso, a minha mulher perguntou, esse é um trovão? Falei, não, trovão não é, porque não repetiu. Aí eu fiquei assim, olhando para o céu, mas não vi nada. Não viu nada. Não vi nem sinal de ajato, não vi nada. E cada um foi fazendo e dando sua teoria, e a gente foi atrás de respostas, né? É sim um meteoro que entrou na atmosfera da Terra, e por isso deve ter aparecido por aqui. Mas essa resposta a gente só conseguiu porque, enquanto eu estava aí nas ruas conversando com as pessoas, toda a equipe trocando mensagens com os telespectadores de toda a região noroeste, o jornalista, o produtor Evandro Oliveira, ele foi a caça de respostas e foi atrás de tudo quanto é entidade. A gente falou com meteorologistas, né, de Curitiba, de São Paulo, ele falou também com o pessoal da NASA, enfim, buscando algumas respostas, quem poderia explicar esse fenômeno curioso e, claro, também misterioso, para algumas pessoas até de dar medo. E ele conseguiu algumas respostas, viu, gente? Uma das entidades que ele falou é a Abramon. É uma sigla em inglês para uma associação sem fins lucrativos de observadores de meteoros. Eles explicaram, essa organização tem mais de 200 câmeras espalhadas aí pelo país e o trabalho é fazer essa observação mesmo. Que isso é comum acontecer, que os meteoros, um dos pesquisadores contou para o Evandro que esse é um meteoro, ele é comum. E ele ainda, a partir dos vídeos que as pessoas mandaram, eles ainda podem determinar o local exato onde esse meteoro caiu e até o tamanho. Por enquanto já se sabe que sim, um meteoro entrou na atmosfera da Terra e como ele entra numa velocidade muito alta, é por isso que faz, né, esse barulho e também até mesmo, né, o clarão que pode ser visto. É curioso isso porque pode ser visto da mesma forma de diversas cidades diferentes. Aqui de Paranavaí a gente tem relatos de Nova Londrina, de Terra Rica, de Guairaçá, tem também de Amaporã, tem de Goiouerê, tem de Cianorte, também outras cidades aqui, muita gente registrando esse momento. Além disso, a gente entrou em contato também com o Observatório Nacional. Eles disseram pra gente que é comum acontecer esse fato, né, um dos pesquisadores conversou com o Evandro, né, por telefone, e ele contou pro Evandro que exatamente a mesma coisa que a outra entidade disse, que por conta da velocidade, né, esse meteoro entraria na atmosfera da Terra e poderia ser visto. Ainda não dá pra saber exatamente, né, o local onde esse meteoro caiu, mas que as pessoas não precisam se preocupar, porque enquanto ele entra na atmosfera da Terra, ele explode e ele vai diminuindo de tamanho. E às vezes o tamanho dele é o máximo pra quebrar uma telha, o vidro de um carro, mas que possivelmente possa até ser confundido aí na rua com uma pedra, né, faz ser difícil de ser identificado. Fato é que todo mundo ficou aí, né, querendo saber o que estava acontecendo e a gente também, por isso estão essas as respostas pra você que acompanha o Meio Dia Paraná. Esse clarão todo foi de um meteoro que entrou na atmosfera da Terra, Marcelo. Olha, o engraçado, são as teorias que chegaram aqui de alienígena, de tudo. Agora, uma dúvida, se uma pedra de um meteoro quebra o vidro do carro, será que o seguro paga? Será que tem isso? Uma pergunta boa, né? Olha, vou voltar a falar com a Catiúcia Reis, pra gente falar sobre o mistério do dia. E você, o que você achou que era aquele clarão durante a manhã? Pra quem estava acordado, né, quem estava dormindo só ficou sabendo depois do converseiro ali na internet. Catiúcia, quando você ficou sabendo da história, você estava aqui quando eu cheguei, já estava contando pra todo mundo. O que você achou que era? Olha, eu confesso que eu não achei que fosse um fenômeno natural, eu achei que fosse alguma explosão. Tanto que eu liguei, né, nas companhias, no corpo de bombeiros, em várias cidades aqui da região, os bombeiros estão lá, pra não mentir, eu questionando, e até mesmo pra polícia rodoviária estadual, se eles viram alguma coisa diferente, pegando fogo. Eu não imaginava, né, da dimensão desse fenômeno, não. Mas fato é que um meteoro atingiu a atmosfera da Terra e teve, e foi visto, né, essa entrada foi vista aqui da região noroeste, de canto a canto. Região de Paranavaí, Cianorte e o Moarama. E lá em Cianorte, a mulher diz ter visto, inclusive, a explosão desse meteoro. Gente, veja só. Aí a gente olhou pro céu, aí a gente viu uma bola de fogo passando muito rápido. E depois ela se espedaçou em vários pedacinhos e sumiu. A gente estava em cinco pessoas, né. Eu não me assustei, eu imaginei assim, ah, é um meteoro, né. Mas tinha uma senhora que estava com a gente que ficou bem assustada, até ela ficou tremendo. Bom, a gente também tem as imagens de satélite que foram enviadas aí pelas entidades que o jornalista Evandro Oliveira fez aí uma pesquisa hoje, durante toda a manhã, pra trazer essa informação, pra gente trazer essa informação pra você, de que esse fenômeno, esse clarão, esse trovão, esse barulhão, se trata de um meteoro que surpreendeu. Pra muita gente foi motivo de risada, mas pra muita gente também foi motivo de medo, viu, Marcela? Ah, foi sim. Pelas mensagens aqui, a gente tá achando como tava acabando, Catiúcia. E olha, mais mensagens chegaram aqui também sobre o meteoro. Coloca o Felipe agora aqui, porque ele vai falar pra gente, tá mexendo ali. Felipe, me fala, muita mensagem chegou, chegou vídeo, o que chegou? Conta pra gente. Diversas mensagens, viu, Marcela? Telespectadores participaram bastante hoje aqui no Meio Dia Paraná. Vou ler algumas mensagens aqui no computador. A Maria de Tambuara disse que ouviu bastante barulho. O Luiz também de Cianorte. A Nisse de Tapira. A Neuza de Cianorte. O Leandro também de Cianorte. O Antônio de Cianorte. A Cícera de Planaltina. A Camila de Rondon. A Elza de Paranavaí disse que tava preparando a marmita pro marido quando ouviu esse barulho. E os vídeos que a gente tá mostrando agora, quem enviou pra gente foi a Juliana de Rondon. São imagens da câmera de segurança da casa dela que mostram também o momento que aparece esse clarão no céu ali de Rondon, né? Moradores da região noroeste inteira participando do Meio Dia Paraná, relatando que viram esse clarão no céu na madrugada de hoje. E também alguns relatando o barulho que parecia de um trovão. Marcela. Mas imagina o susto pra quem viu, né? E olha só, se você tem imagem aí de câmera de segurança da sua casa, do seu trabalho, que apareceu alguma coisa. Se estivermos apontando até meio que pro céu ali, se for legal, manda pra gente que a gente mostra ainda aqui no Meio Dia Paraná, viu? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho